Próximo jogo ao clube, Serginho, Serginho, Jairzinho, é um dos melhores mesmo, fazemos E as comemorações? Aquelas comemorações que você saia tremendo, se balançava, de onde se tirou aquelas coisas? A gente devia se ficava muito, sabe? A gente estava pensando que é uma maneira também de você comemorar um gol Hoje você comemora... Você não pode nada, você tira a camisa e o cara te dá o cartão Você dá risada, aquelas carrancas que os cartelos vão também, você não resolve nada Olha o Serginho, é, tomando a bandeira, eu botei esse apelido porque ele joga muito com os braços, assim, com as mãos e tal E tenta sempre segurar o meio adversário, é muito maioso, muito malandro, ganha muita falta no grito Escapa no contra, agora fizer certo, eu vou com você garotão, faz como fazia o Mané, põe na roda o José, limpou o Juninho Limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol Tirude no vaso, Tirude no distanzinho E que gol Do país O país cristalzinho O país cristalzinho Tá mandando a bandeira do futebol no Brasil 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 Olha o momento da verdade É lado do louco O ferrozinho faz a festa do Morumbi Um peixe emocional E hoje de milhões de olhos e ouvidos E hoje de sentidos Construindo uma vitória pra ele que se entrega O instante do gol Que vai se eternizando na vibração da galera Um a zero pro peixe Na frente o Santos Emoção Emoção da galera do peixe Serrozinho 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 Agileiro Daqui a pouquinho nós vamos mostrar A festa da Praça Independência Olha aí Olha as imagens lá da Praça Independência de Santos Esse é o Serginho, Serginho É que o meu monitor aqui deu uma variada Eu já me transportei Pra Praça Independência Agora sim Agora sim a Praça Independência Luciano Fala Narciso Se você está vendo essa festa aqui na Praça Independência E acha que esse é o Carnaval Santista Você está muito enganado Essa cidade vai festejar a noite inteira Manuel Maria O Santos voltou a ser campeão como no seu tempo? Exatamente É o Mar... Gol! Gol! Ô Serginho, você tem boas razões para comemorar O líder foi o artilheiro do campeonato E marcou o gol da vitória do título? Eu fico muito contente, sabe? De ter ganho esse título aí Ter cooperado, né? Que é o mais importante com o pessoal E o Santos O campeão legítimo Que realmente manteve Foi a melhor campanha que nós fizemos nesse campeonato O negócio agora então é comemorar só, né? Agora só comemorar com o pessoal, né? E... Apesar que já estou rito de férias já? Uma torcida barulhenta e feliz Paulo de Dora abriu em leque Lindo lançamento para João Paulo Eu vou contigo nessa, garotinho Vai, vai, fundo meu filho Preparou, cruzou para a servinha Fogo do Marinho do Guardo O jogo do Marinho do Boa Alegria coletiva do povo brasileiro Todo mundo unido na mesma emoção e na mesma participação Alegria coletiva no Morumbi através de Servinho